Boa tarde, hoje é sexta-feira, já 15 de fevereiro e estamos aqui com o ABC das Mães, que é diário aqui na TV Mais, todos os dias às 14 horas. Lembrando que continuamos nas redes sociais, digita aí no Facebook ABC das Mães, YouTube também ABC das Mães, só Instagram que muda, que é o Cláudia Aloy. Espero vocês em todas as nossas redes. E sabe que eu nem vou fazer muita introdução hoje, né? Além de ser sexta-feira, a gente já começa animado porque vem o final de semana, o programa de hoje está mega especial, sabe por quê? Eu vou receber duas, aliás, três queridas aqui no programa. Eu vou receber a Renata Alves, que é nutricionista e hoje nós vamos falar sobre aleitamento materno e também as lindas doutora Aline Jean Pietro e Pamela Marques, que vão falar sobre aparelhos ortodônticos. Então, antes de começar o programa, claro, quero sempre agradecer aqui o meu look. O de hoje, gente, é da Carme Blue Modas. Olha que lindo esse look aqui, esse vestido nesse verde militar, gente, tendência aí em outono e inverno. E, ó, outro dia eu fiz aquele cartela de cores e me falaram que uma das minhas cores é esse verde. Depois vocês me contem se gostaram de mim no verde ou não. Porque agora eu vou começar o nosso programa, porque hoje tem conteúdo, muito conteúdo do bom pra vocês. Inclusive, ó, se estiver assistindo pelas redes sociais da TV Mais ABC Oficial no Facebook, pode mandar suas dúvidas, sugestões ali nos comentários e compartilhar o nosso programa. Compartilha lá em modo público, pra que todos os seus amigos recebam o nosso conteúdo aí na sua página, tá bom? Agora vamos começar, porque a doutora Renata Alves, nutricionista, já está aqui pra falar sobre aleitamento, né, Renata? Isso aí. Bem-vinda, obrigada. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Sabe que nós combinamos nesse ano? A Renata já veio e falou sobre nutrição na gestação, aí agora ela veio falar na amamentação, né? E também um pouquinho sobre aleitamento, porque as nutricionistas aí podem e muito ajudar as mamães nessa fase, né? Com certeza. Muitas dúvidas, na verdade, né? Eu recebo muitas mãezinhas com dúvidas sobre aquela, como era orientado antigamente que não pode comer nada, que eu não posso fazer nada enquanto amamento. entender melhor como que é, o que pode produzir mais o leite, né? Tinha uma cultura... Canjica produz mais leite, é verdade? Não. Vou explicar tudo isso pra vocês, esvendar esses segredos aí, porque já é tão difícil amamentar, né? Não é tão natural assim, não sei se pra você foi, mas pra maioria das mulheres não é tão natural assim, ainda se privar muito na alimentação. É tão difícil, né? Essa parte... Eu acho que a parte mais difícil da amamentação é essa, justamente, porque muito se fala, né? Se você comer chocolate, café, você vai trazer cólica pro bebê. Até que ponto isso é real? Isso é real? Olha, fisiologicamente o bebê, ele vai ter cólica. Então, é muito raro o bebê não ter cólica. Eu preparo a gestante na consulta pra evitar isso, dando o probiótico pra ela, principalmente no final da gestação, pra que o bebê também receba e já vai colonizando o intestino dele. Mas se não tem todo esse boom de bactérias do bebê, que não é possível todos eles terem, assim, uma maturidade tão grande ao nascer, eles têm a cólica fisiológica. Não tem como. Geralmente fica até o terceiro mês, né? Porque é o intestino se desenvolvendo, né? Exatamente. Então, é muito raro. Por isso que a gente usa alguns probióticos pro bebezinho mesmo, pra ajudar a evitar essa intensidade. Mas, é inevitável não ter cólica. Agora, a relação que o alimento provoca ou piora isso é baixíssima. É mais pra aqueles que são muito sensíveis mesmo. E é a minoria dos bebês. Então, a gente precisa avaliar muito bem se essa mãe precisa de alguma restrição de alimentação. Se esse bebê é a PLV, a PLV é alergia à proteína do leite de vaca. Ou se ele tem realmente uma resposta mais intensa quando a mãe come determinados alimentos. Sabe-se que quais são os que não podem, né? É o álcool, que não pode, e o excesso de cafeína, não pode. O excesso de cafeína vai trazer irritabilidade pro bebê. Então, se a mãe toma uma dose de um café expresso, pode, por exemplo? É mesmo uma recomendação para uma gestante, né? Eu sempre recomendo uma xícara de café do coado, duas do expresso, se for uma nota mais baixa, né? Em teor de cafeína. Aí, de uma a duas xícaras no máximo ao dia, tudo bem, não vai causar nada. Não ser que esse bebê seja muito sensível. Mas, na maioria, não é. E é tolerado isso como na gestação. Agora, o álcool, ele tem uma relação negativa na produção da prolactina, né? Então, ele faz uma queda, não consegue produzir o leite. A mulher que ingere muito álcool, ou álcool, né? Mesmo que moderado, um pouquinho, que não tem recomendação para nada também, pode diminuir a prolactina. Então, que é o hormônio que produz o leite. E também afeta a sucção do bebê. Porque os reflexos do bebê vão ser afetados pelo álcool que ele vai consumir também. Então, a sucção desse bebê vai ser muito mais lenta. E a gente sabe que quanto mais o bebê suga... A pega correta, né? A pega correta, a sucção mais forte, mais efetiva, aumenta a produção de leite. Então, diminui a prolactina e diminui os reflexos do bebê. Com isso, a consequência... E, ah, o sabor também. O sabor do leite materno altera. A bebida é ruim, né? Então, pensa. Diminui a prolactina, o volume do leite diminui. Os reflexos do bebê diminuem e o sabor altera. E o bebê não tem mais prazer em mamar aquele leite por causa do sabor. Então, a cerveja preta ou qualquer outro álcool na gestação não é recomendado porque tem estudos mostrando que o efeito é inverso. Olha, então, nada daquilo de que a cerveja preta aumenta e estimula o leite. Muito pelo contrário. Agora, uma coisa bem recorrente, Renata. As mães, né? Durante a gestação, claro, a gente ganha um pouquinho de peso. E aí o bebê nasce, ai, quero fazer dieta. E aí, como funciona a dieta na hora da amamentação? É hora de fazer dieta? Ou, se ela for, né, bem orientada, pode fazer ou não? Esquece, só faz depois aí da amamentação exclusiva. Então, existe o termo dieta, às vezes a gente acaba tendendo aquela restrição alimentar, né? Dieta, para nós nutricionistas, é uma adequação alimentar de acordo com a sua necessidade. Infelizmente, as pessoas entendem dieta como comer menos, eliminar alguns grupos. Mas é necessário, sim, fazer dieta adequada para aquele objetivo da mãe. Como a gente falou na outra entrevista sobre o ganho de peso na gestação, vai ser refletido agora. Existe aquela margem de ganho de peso que é recomendado para cada uma, sabendo que se você conseguir fazer o aleitamento materno, você vai perder tudo aquilo que você ganhou. Então, a taxa que a gente geralmente recomenda para ganho de peso é pensando que você vai perder tudo isso no seu leitinho, amamentando. E eu sempre falo para as mamãezinhas de aleitamento, que amamentar é fazer um crossfit todos os dias. O gasto energético é exatamente um crossfit. Por isso que a fome é realmente intensa. Então, a gente tem que comer, sim. Comer com intervalos curtos, comer bastante carboidratos bons. Carboidrato não é pão, não é macarrão, não é arroz. Existem muitos outros grupos de carboidratos que a gente precisa enriquecer, sim, na dieta dessa mãe. E ter todos os grupos. A princípio, se esse bebê, mesmo que ele tenha uma cólica suave, foi diagnosticado pelo profissional, que é fisiológica, cólica fisiológica, não tem nada a ver com a PLV, não tem nada a ver com outra sensibilidade, a mãe deve comer tudo. Deve comer brócolis, deve comer feijão, deve comer leite, se tomar leite, se ela gostar, né? O lácteo, os queijinhos, se ela gostar também. Desde que tudo seja moderado. Tudo que a gente come em excesso, açúcar que a gente come em excesso, cafeína que a gente come em excesso, laticínios que a gente come em excesso, vai sim prejudicar. O excesso vai intensificar. Agora, moderado, não tem nenhuma relação com a cólica. O ideal é se alimentar bem, porque o que a Renata disse é muito verdade. Dá muita fome amamentar e muita sede. E sede, exatamente. Então, se você se alimentar de bons alimentos, mais natural possível, melhor. Fibras, gorduras boas. Não adianta abrir um pacote de bisnaguinho e comer, aí fica ruim. Caloria vazia, vai dar pico de glicemia e logo você está com fome de novo. E não fica nada nutritivo o seu leite, porque muito dos nutrientes vem do que a gente se alimenta para ir para o leite. Exato, é isso. Tem o estoque, que o corpo vai usar do seu estoque. Então, a mãe que não se alimenta muito bem e tem um bebezinho, nossa, mas ela não come nada. E o bebezinho é super fofinho, rechonchudo, está dentro do ideal, porque vai depletando os seus estoques. Então, chega um momento que você vai ficando com falta. Mas, se você tem um estoque legal, uma reserva desde o pré-gestação, gestação e está comendo super bem, tanto você está bem nutrida, quanto o seu leitinho também. Agora, olha, a pergunta que não quer calar. Quais alimentos, então, aumentam ou estimulam aí a produção de leite? Fora a água, né? Porque a água é o primordial. Esse é o único alimento que é comprovado, vou dar uma notícia bombástica, né? É o único alimento que realmente aumenta a produção de leite, é a água. Os outros, eles têm algumas interferências menores, mas eu vou explicar. Então, canjica, por que muitas pessoas, até discuti esses dias com umas pessoas sobre canjica, do por que a canjica não aumenta a produção de leite e outros alimentos, né? O fato é que, o que a canjica ou outros alimentos faz no seu corpo, que a gente acaba achando que aumenta? É doce, então, tem leite condensado lá. É um alimento, às vezes, comfort food para uma pessoa. Então, por exemplo, você gosta de comer canjica quentinho, aquele docinho. O que acontece com a mãe? Ela se sente relaxada, com prazer, consumiu açúcar. Ainda mais quando é a avó que traz a canjica, né? Exatamente, o gostinho da vovó. Então, traz aquele prazer, aquele alimento que dá conforto para ela. E aí, isso vai mexer com o estado de espírito, de relaxamento, de felicidade, que está totalmente ligado com a produção do hormônio prolactina e isso vai fazer aumentar. Então, pra mim, Renata, o que é um alimento comfort food pra mim? Um mingauzinho. Eu adoro mingau. Desde criança, eu como mingau e é algo que eu gosto muito. Mingau de aveia e leite mesmo. E canela em pó. E é isso pra mim, um alimento comfort food. Hoje eu sei que, pra mim, Renata, quando eu sentir o cheirinho do mingau, quando eu comer o mingau... Não vai aumentar a produção só aí. Pode aumentar a produção pra mim. Então, não quer dizer que é a canjica que faz. Se você tiver um alimento comfort food, que pode ser um chocolate, que pode ser alguma coisa, é claro que vai ter que, se não for saudável, vai ter que limitar esse consumo e entender melhor como pode te ajudar. Mas é isso que vai aumentar o seu relaxamento, o seu descanso, o seu prazer. É algo que te dê prazer. Exatamente. Olha, gente, que legal isso. Então, faz sentido aí as crenças das mães, das avós mais antigas, de que, ai, come isso. Mas tem mulher que não gosta, né? Tem mulher que comia, assim, amarrada, tomava cerveja preta. Minha mãe falava que ela odiava cerveja, tomava cerveja preta, assim, tampando o nariz e virando. Acabou o meu aleitamento materno super rápido, porque ela fazia uma coisa forçada, sem vontade, e o álcool altera. E o leite já mudava. Exatamente. Somou coisas ruins pra ela. Ó, então tem que prestar atenção nisso, tem que ser prazeroso sempre. Você viu que não é, né, gente? Já para. Agora, uma outra dúvida que é bem recorrente lá no ABC das mães. Ai, meu filho tá comendo mal, mas é porque só quer mamar no peito. Aconteceu isso comigo, gente. Eu sempre escrevo lá, dou relatos meus pessoais, que a mamãe tem 4 anos, a mais velha. E ela comia mal, mas ela come mal até hoje. Ela é uma criança que teve uma introdução alimentar bacana. No segundo eu já sabia um pouquinho melhor, aí já foi melhor a coisa. Mas tem relação? É preciso desmamar porque a criança tá se alimentando mal? Porque realmente eles querem muito e até um ano, se não me engano, o leite materno é o principal alimento. Não precisa se preocupar em dar o almoço e a janta. Se ele experimentar, mas você complementar com o leite tá ok, não tá autoerrada. É, não, isso é verdade. Até um ano de idade o leite é a base da alimentação. Vai existir dias que a criança não vai querer comer. É natural. Ela vai estar, sei lá, tomando uma vacina, aconteceu alguma coisa, ela vai querer ficar só no leite. No leitinho materno, principalmente. Mas qual é o ponto que realmente pode prejudicar o aleitamento materno? O aleitamento materno não tem relação com recusa alimentar. Relação direta. Mas o que as mães começam a perceber? Como tem um afeto envolvido e pra algumas crianças, comer, por exemplo, no caso da sua filha, é difícil por alguns fatores, né? Então, essa criança tem dificuldade com textura, com hipersensibilidade, essa criança ainda não entendeu que a comida mata a fome. Então, ela precisa de relações positivas com a comida pra entender essa troca, né? De que o leite materno também, a comida também mata a minha fome. Pra ela, esse processo é um pouquinho mais lento, ela se apega mais ao leite, porque ela ainda não conseguiu leitinho materno. Ela ainda não conseguiu essa relação com o alimento. E acaba virando uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso negativo. Não recomendo a mãe parar o aleitamento materno. Eu preciso entender o comportamento dessa criança, encaixar alguns estímulos pra ela e ir de pouquinho em pouquinho fazendo. O que acontece, às vezes, que pode prejudicar é o livre demanda, em alguns casos também, tá? O livre demanda, e aí essa criança ingere uma necessidade energética muito alta, tá sempre com esse estômago bem forradinho. E aí ela dá umas leves beliscadas, ela até come, mas uns volumes bem pequenininhos, porque ela sempre está em livre demanda. Acho que era o que acontecia comigo, ela tá falando, eu tô aqui, ah... Entendendo, né, seu caso. E aí, nesse caso, seria legal a gente controlar horários, tentar fazer com que essa criança, será que ela não tá com sede, não precisa de água, e ela ainda não entendeu que a água mata a sede, mas ela sabe que o leitinho materno, além de nutrir, mata a sede. A gente tem que entender esse comportamento e ajustar horários do leitamento materno pra não atrapalhar volume alimentar. Mas não há uma relação direta, eu preciso sempre entender o comportamento dessa criança pra dar algumas estratégias pra suas famílias. Gente, olha que legal quando a gente tem orientação, e sabe que nós aqui do ABC das Mães combinamos com a Renata, dela vir aqui pelo menos uma vez por mês pra gente conversar sobre algum assunto, né? E a gente começou ali lá atrás, na gestação, agora a amamentação, mas hoje o nosso tempo tá um pouquinho menor, mas da próxima vez ela já vai vir provavelmente com introdução alimentar, e eu queria recapitular nessa próxima visita um pouquinho da amamentação, porque é tão importante essa fase, e ela depois... Eu tenho tantas perguntas pra fazer ainda, gente, que eu queria saber se o leite pode influenciar depois no paladar da criança, mas a gente vai deixar aquele gostinho de quero mais, porque em março, então, a Renata volta, a gente volta um pouquinho nesse assunto, e fala sobre os tipos de introdução alimentar, enfim, a gente já até falou, mas a gente recapitula tudo de novo, porque a informação nunca é demais. A gente pode até falar sobre dificuldade alimentar na introdução alimentar, que acho que tem muitas dúvidas também. Muitas? Eu tive nos dois, pelo amor de Deus, gente do céu, a gente tem muito que fofocar aqui. Então, Renata, obrigada mais uma vez por ter vindo. E, gente, nós vamos pra um break rápido, e na volta, as duas fofas da doutora Aline e da doutora Pâmela estarão aqui pra falar sobre aparelho ortodôntico. Eu já volto. E, gente, nós vamos pra um break rápido, e na volta, as duas fofas da doutora Pâmela E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto